Aum que me chames Aum que vayamos ao cine Aum que reclames Aum que esse amor não camine Aum que eram planes E hoje eu o sinto Se quase nada quedou Foi só um conto Foi nossa história de amor E não te vou dizer Se foi o melhor Foi só quero saber O que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber O que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber O que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber O que pode dar certo Aunque me chames, aunque vayamos ao cinema Aunque reclames, aunque esse amor não camine Aunque eram planes, se hoje eu o sinto Se quase nada ficou, foi só um conto Foi nossa história de amor E não te vou dizer se foi o melhor Pois... Steer it up Come on, come on, come on Come on, come on Steer it up Little darling Steer it up Come on, come on, come on Já não se encantarão meus olhos em seus olhos Já não se endulzará junto a ti meu dolor Mas para onde vai, já levaré tu mirada E para onde caminas, levarás mi dolor Fui tuyo, fuiste mía Que mais juntos hicimos un recodo En la ruta, donde el amor pasó Fui tuyo, fuiste mía Tu serás del que te ame Del que corte tu huerto Lo que has sembrado yo Me voy, estoy triste Pero siempre estoy triste Vengo desde tus braços No se hacia donde voy Desde tu corazón Me dice adiós un niño Y yo le digo adiós Sólo quiero saber Lo que puede dar cierto No sólo quiero saber No tengo tiempo a perder Sólo quiero saber Lo que puede dar cierto No tengo tiempo a perder No tengo tiempo a perder De convidados Temos aqui no palco Junto com a gente Na primera a última música Uma pessoa que foi fundamental Que é fundamental Na nossa história Produtor de 4 de nossos grandes discos Amigo, querido Produtor desse trabalho também Ao meu lado, Linhinha Bem-vindo A nossa família